Temos mais alguns dias da janela de transferências e o mercado da bola ainda está fervoroso. A janela de transferências fecha no dia 4 de abril e temos muitos dias ainda pela frente que podem movimentar os times aqui no Brasil. Vou falar aí pra vocês tudo que tá rolando já já, mas antes eu tenho um recadinho pra vocês da One Win. Eu vou falar pra vocês agora da One Win. A One Win é um lugar pra vocês se divertir e ganhar aquela graninha marota. Vou mostrar como é fácil. Primeiro vocês clicam no primeiro link que tá no comentário fixado e vocês vão entrar nesta página aqui que é da One Win e vocês vão utilizar o código promocional no tag pra fazer o cadastro. Clicou em registrar-se agora, registrar-se lá em cima, tá vendo? Tem uma opção registrar-se verdinha. Clicou lá em registrar-se, tu vai preencher todos os teus dados aqui bem conforme está solicitando. Aqui o telefone, e-mail, senha e não se esquece de clicar em código promocional e colocar aqui o código no tag pra vocês ganharem até 500% de bônus aí no teu primeiro depósito. Belezura? Se cadastrou, fez teu depósito, já tá com dinheiro lá, vamos então para o Speed Cash. Vocês podem ver aqui em One Win Games, clica pra ver todos, e vocês vão ver a opção do Speed Cash. E a ideia do game aqui é qual? É vocês fazerem duas apostas, né, ao mesmo tempo, e não pode deixar o carro ali explodir, né, ele sair da pista ali antes de tu apertar pra tirar. Vamos fazer as apostas agora, tá? Vou botar 400 em cada carrinho, beleza? Vamos lá, agora. Cliquei em apostar, cliquei em apostar, agora é só aguardar. E começou, o primeiro já foi preso, hein? Eu vou ter que retirar o outro aqui pra recuperar meu saldo. Olha aqui, olha aqui, 2, 2, 2, 2, foi. Tiramos. 920, lucramos 120 reais nessa, hein? Entra no primeiro link no comentário fixado, vai lá e aproveita pra vocês conseguirem também lucrar. E lembrando, vocês têm que ter mais de 18 anos aí pra fazerem esse tipo de jogo. Vai lá na One Win, primeiro link no comentário fixado. Vamos começar então, gurizada, pelo mercado da bola na parte do Santos. O Soteudo está cada vez mais próximo de permanecer no Santos, que desembolsará cerca de 4 parcelas de até 5 milhões de reais ao Tigres, pra selar em definitiva a compra do jogador. No Brasil, o Soteudo era alvo do Vasco da Gama, mas o atleta permanecerá em Santos. E em baixa no futebol europeu, o Lucas Veríssimo aí tem planos de voltar pro futebol brasileiro. Segundo o UOL, o brasileiro busca recuperar a confiança e o bom futebol, de olho na oportunidade de voltar pra seleção brasileira. O Cruzeiro é um dos times interessados, mas o Lucas quer um time mais forte. Olha a audácia do Lucas Veríssimo. E tem um outro nome, que é o de Cuediar, lá do Aurilau, que tende a voltar ao futebol brasileiro. Até falei no vídeo passado sobre isso. Só que será na janela de inverno. E com o Clube Saudito, o volante tem contrato até julho de 2024, mas tende a ser atleta do Internacional. É o que dizem, né? Só que o Aurilau tá com aquele probleminha, né? Com o transfer ban. Então, pra liberar jogadores tá bem complicado, assim como segue a novela com o Grêmio na questão de liberar o Michael. Porém, o Michael tem toda uma outra novela por trás, que se trata de Messi ou Neymar, né? Como assim, Noteg? É assim. Porque o Aurilau pretende contratar o Messi. Pretende muito que seja a contratação do ano. Porém, para isso acontecer, obviamente o Messi tem que ir, o PSG tem que, de fato, conversar com o jogador e liberar. Na verdade, termina o contrato do Messi em julho. E aí o Messi poderia ficar liberado, mas aí depende do PSG e do Messi conversarem pra ver se vai ser, de fato, renovado ou não o seu contrato. E com isso, o Aurilau pretende contratar o Messi. E aí fica até mais fácil deles liberarem o Michael, porque aí não vão precisar de um jogador como o Michael, já tendo o Messi. E caso o Messi não vá para o Aurilau, o Neymar seria o grande plano B do time lá da Arábia Saudita. O Arthur do Braga, alvo do Flamengo no mercado, não quer jogar no Rio de Janeiro. Ele sonha em voltar para o Palmeiras, que tem interesse aí no atleta e está tentando, junto ao Bragantina, chegar ao acordo. O Arthur aí seria um grande pedido de Abel Ferreira neste mercado. E temos uma atualização sobre o Soares, tá, galera? Aqui muita gente estava falando até que, não, mano, pelo amor de Deus, o Soares não vai sair sincronizada. A ideia não é ele deixar o Grêmio, não. Até porque foi noticiado lá pelo Ecrã, né, Ecrã Knorr, lá da Turquia, que dois times da MLS estão de olho no jogador. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar o Grêmio. As pessoas, às vezes, não entendem, né, o que a gente quer passar aqui. Mas, de fato, o Soares não pretende deixar o Grêmio. Pô, acabou de chegar. Acabou de chegar, não vai deixar o Grêmio. Está se sentindo muito bem aqui. Ele não pretende deixar aqui o Grêmio. Tá, a ideia é cumprir o seu contrato com o Grêmio. E, por fim, aí, a CBF segue a caça de um novo treinador para o cargo da Seleção Brasileira. Uma vez que o seu Ancelotti, né, tende a permanecer lá em Madrid. E o Jorge Jesus poderia ser este nome para assumir a Seleção Brasileira, já que o técnico português não está muito bem lá na Turquia. Andou pistolando esses dias. Então, o Jorge Jesus já disse que teria, sim, uma vontade de retornar para o Brasil e vir treinar a Seleção Brasileira. Foram essas as notícias, né, o giro de notícias agora da noite. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, gurizada. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!